E se ele fala, você não te dá. Eu posso ouvir Em corrente dos ventos É o rei que vem E vem mais perto estar Posso quase ouvir Trompetas Dos anjos do Senhor E ao Jesus chamo Vamos para o mar Ao meu redor Profecias estão Se cumprindo E os grandes sinais Aparecem muito mais Posso quase Jesus virá Glória Glória Para chamar os Seus filhinhos Os seus filhinhos E os mortos E os mortos Viverão Glória Glória E ao Jesus chamo Vamos para o lar E ao meu redor Nós vamos para o mar Nós vamos para o mar Jesus Jesus virá Jesus virá Glória Glória Para chamar os Seus filhinhos Os seus filhinhos E os mortos E os mortos Viverão Viverão Para encontrar Para encontrar Lua no ar E os vivos Viverão Se encontrarão Se encontrarão Transformados Pela glória Glória A glória para chamar os seus inimigos E os mortos viverão A glória para encontrá-lo a doar Que os vivos mudarão Se mudarão Transformados pela glória E ao Jesus chamar Essa é a última chance E ao Jesus chamar E ao Jesus chamar Vamos para o sol Vamos para o sol Vamos para o sol Vamos para o sol